Um dos maiores desafios das CONSIMs que visam atingir a desperdicidade é a manutenção do autodesassédio e, especialmente, do autodesbloqueio mental somático. Com o objetivo de promover essa qualificação, a Intercamp está lançando um novo curso de campo bioenergético, o Imersão Mental Somática Interassistencial. Um dos objetivos maiores desse curso é promover o auto e o hétero desbloqueio mental somático. Visa também favorecer a experimentação de atributos mentais somáticos através de experiências de extrapolação parapsíquica. Convidamos a todos a participarem dessa nova empreitada da Intercamp. Abertura 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 Abertura